Conceição Conceição Eu me lembro muito bem Vivia no morro a sonhar Com coisas que o morro não tem Foi então que lá em cima Apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Que de cedo a cidade ela iria subir Se subiu ninguém sabe Ninguém viu Pois hoje seu nome mudou Estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição Conceição Eu me lembro Muito bem Vivia no morro a sonhar Com coisas que o morro não tem Foi então que lá em cima Apareceu Alguém que lhe disse a sorrir Alguém que lhe disse a sorrir Que descendo a cidade ela iria subir Se subiu ninguém sabe Ninguém viu Pois hoje seu nome mudou Pois hoje seu nome mudou Estranhos caminhos pisou Só eu sei Que tentando a subida Que tentando a subida desceu E agora daria um milhão Para ser outra vez Conceição Que tentando a subida desceu Que tentando a subida desceu Que tentando a subida desceu Pááááááá Amém.